Boa tarde, quase boa noite, já a todas e a todos, cumprimento o meu presidente de mesa, meus colegas, inicialmente o ministro Tarcísio, que me sucedeu no Portugal, quem eu tanto admiro e agradeço desde já, novamente já agradeci no particular, mas agradeço agora de público pela disponibilidade de vir ao Rio de Janeiro, a Casa de Montezuma, para podermos juntos debatermos o direito eleitoral. Fernando Neves também, meu dileto amigo, nosso eterno ministro, muito obrigada por aqui estar, agradeço também agora de público ao ministro Carlos e ao ministro Admar, por tomarem, permitirem que nós tomemos seus valiosos tempos para dedicar a este debate tão valioso, num momento que todos nós sabemos que é de muita demanda na justiça eleitoral, especialmente nesse tempo de registro de candidatura, que se avizinha ao início das propagandas de rádio e TV, enfim, a doutora Maria Cláudia, que também veio de Brasília, a minha querida Ana, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral, enfim, a todos que aqui estão, vejo colegas ali aqui do Rio, doutor André, da comissão também, nosso novo membro da Comissão de Direito Eleitoral do Maranhão. Bem, eu, até mesmo em razão do adiantado da hora e do tema deste debate, cujo assunto e tema foi construído conjuntamente com a querida Ana, a ideia era nos debatermos, pensarmos conjuntamente sobre esses temas polêmicos, o que há hoje de polêmico no direito eleitoral que estamos a pensar, a amadurecer, a construir para que nós tenhamos aqui um amadurecimento do regime democrático. e me ficou reservado um tema que eu não gosto muito, que diz respeito à representação da mulher na política, um tema que não costumo falar, mas fiz esse esforço, só um passando de forma muito superficial, um passando, como dizia o ministro Humberto Martins. Bem, e se hoje há um tema que gera muito debate na comunidade jurídica como um todo, é a destinação dos recursos, oriundos do fundo eleitoral e também do fundo partidário para as candidaturas femininas em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal na DI 5617 e também da decisão do Tribunal Superior Eleitoral na consulta. Esqueci de saudar aqui nossos colegas de São Paulo, a Ana, nossa grande autora do livro de candidatura independente, já estou ansiosa para ler, o voo esse final de semana, a leitura já está garantida. Bem, como este é um tema que está a suscitar uma inquietude muito grande por parte de todos os partidos políticos, porque quando o Supremo Tribunal Federal inicialmente decide a ação direta de inconstitucionalidade, essa decisão já se deu no mês de março, já pouco antes do término do fim do prazo de filiação partidária de seis meses, mas os partidos políticos naquele momento não acreditavam que essa nova realidade iria realmente vigorar nas eleições de 2018, quando o tribunal decidiu que, apesar de nós termos uma cota de gênero de 30%, por qual razão nós não temos um efetivo acréscimo na representação feminina? E eu costumo dizer que é muito simples, porque a conta é muito simples. A legislação eleitoral, ela traz essa cota desde 1997 de 30% e quais são os meios que a legislação eleitoral também facultam aos partidos políticos para atingir essa meta. Ela reservava 5% do dinheiro e 10% da visibilidade, no que toca a propaganda época, a propaganda partidária. E a conta não fecha, você não pode impor uma meta de 30% e dar 5% do dinheiro e 10% da visibilidade. Não é por outra razão que nós continuamos a ter uma sub-representação feminina na casa aproximadamente dos 10%, sendo que as mulheres representam uma maioria no eleitorado feminino e também na população brasileira como um todo. Eis que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar este debate, ele traz uma interpretação de todo o sistema normativo e impõe uma leitura sistêmica. Ora, se a meta é 30% de candidatura, o dinheiro do fundo partidário a ser destinado a essas candidatas também deve ser de 30%. Só que quando o Supremo decidiu, chegou a esta decisão, não existia mais o fundo partidário que a época da propositura da ADIM tinha uma importância no processo eleitoral, deixou de ter em razão da proibição de doação de pessoas jurídicas e fora criado, no ano anterior, o conhecido FEFEC, que é o Fundo Eleitoral. Este sim, que irá financiar o processo eleitoral de 2018, que hoje gira em torno de 1,7 bi. Portanto, surgiu uma grande indagação e agora? A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela se aplica também ao fundo eleitoral ou não? Aquela decisão tomada para o fundo partidário que, neste momento, não representava muito para o processo eleitoral, que impacto essa decisão teria para as eleições de 2018? Foi quando surgiu a consulta no Tribunal Superior Eleitoral e o TSE foi instado, então, a responder esta indagação. E agora, os recursos destinados ao financiamento do processo eleitoral, esses recursos públicos, também deve haver uma reserva de 30% destes recursos para o financiamento das mulheres? E o Tribunal Superior Eleitoral, em maio deste ano, felizmente, decidiu que sim, que também deve ser reservado 30% deste dinheiro às candidaturas femininas. E após essa decisão, que foi histórica, por uma feliz coincidência, esta consulta foi distribuída para a única mulher hoje no Tribunal e sua atual presidente, a ministra Rosa Weber, que trouxe um voto brilhante, no sentido de acolher esta... o mesmo raciocínio, a mesma fundamentação trazida pelo Supremo para o fundo partidário, foi albergada e abraçada para o fundo eleitoral. A Procuradora-Geral da República, o doutor Raquel Dodge, fez questão de comparecer à sessão também, e emitiram um parecer que não é comum em consultas, o Ministério Público pediu para opinar. E o Tribunal, por unanimidade de votos, decidiu, portanto, contando aqui com o voto dos ilustres, o ministro Tarcísio e o ministro Admar, decidiu que este 30% deve ser reservado às candidaturas femininas. Só que surge uma outra indagação que hoje está a duas consultas no Tribunal, uma delas acho que já foi decidida, até não foi conhecida em razão do tempo. A ministra Admar, que foi ontem, é uma consulta que instava o Tribunal a decidir um ponto que suscita tantas dúvidas hoje nos partidos, que é, pois bem, estes recursos devem ser destinados apenas às candidaturas proporcionais, ou desses 30% nós podemos considerar também que os cargos majoritários podem receber esse dinheiro e, se receberem, será abatido do restante a ser destinados às candidaturas proporcionais, ou não. Este é um grande tema que nós, acredito eu, não teremos uma resposta a título de consulta do Tribunal Superior, até em razão do adiantado do processo eleitoral. Já ingressamos, iniciamos o processo eleitoral, de modo que o TSE não costuma responder a consultas quando já é iniciado o processo eleitoral. Tanto é assim que, na última sessão, nessa semana, o TSE não conheceu uma consulta da relatoria do ministro Admar. Mas, ao votar, o ministro Admar Gonzaga já sinalizou sua posição, com a qual eu devo já manifestar a minha plena concordância, no sentido de que, sim, destes 30%, nós devemos sim considerar as candidaturas majoritárias. Porque a ação afirmativa de incentivo à participação feminina não diz respeito, não está destrita aos cargos proporcionais, mas também e principalmente aos cargos majoritários. E uma outra indagação surge com muita força, também no que diz respeito à candidatura à vice da chapa, seja a vice-presidente ou a vice-governadora. Então, nós podemos considerar que estes recursos também podem ser destinados à candidatura da vice, sem que nós pudéssemos pensar aqui numa fraude, ou seja, num desvio de finalidade a não atingir a real finalidade desta ação afirmativa? Eu devo dizer que entendo que a destinação desses recursos para candidatas ao cargo de vice-presidente ou vice-governadora deve, sim, ser considerada, porque o cargo de vice é de enorme importância, basta lembrarmos e fazermos uma breve retrospectiva da redemocratização para cá. Se pegarmos os cargos de presidentes da república, tivemos cinco presidências da república eleitos. Tancredo Neves, quem inicia e termina o mandato praticamente, Sarney, que era vice. Depois eleito Fernando Collor e Itamar Franco, que era o vice, que termina o mandato. Fernando Henrique, eleito e reeleito, Lula eleito e reeleito, Dilma eleita e reeleita, empichada, o vice termina o mandato, ou seja, de cinco candidatos, veja que três vices terminam o mandato. Dois praticamente exerceram o mandato por completo. Portanto, a importância e relevância do cargo de vice não pode ser desconsiderada, de modo que uma figura, uma vice-governadora ou uma vice-presidente tem um papel de fundamental importância na afirmação dessa política, na consolidação dessa política afirmativa, que é de, que nós buscamos atingir com uma maior representação feminina. A outra indagação que surge, que também está a enxergar todos os aplicadores do direito, é a figura do suplente. Senador, tem dois suplentes, podemos considerar o suplente como um cargo passível de considerar este investimento dos recursos públicos neste total dos 30%? E eu entendo que sim, também, e eu trago a, acredito que a grande maioria de vocês não sabe, mas o percentual de primeiros suplentes exercendo o cargo de senador no Senado Federal é maior do que o percentual de mulheres eleitas. Nós temos hoje 16 suplentes exercendo o mandato de 81, isso alcança quase 20%, e nós temos 13 senadoras exercendo o mandato, ou seja, nós temos mais primeiros suplentes do que senadoras eleitas. Veja, portanto, que se nós considerarmos a primeira suplente, se nós tivéssemos uma primeira suplente que financiasse a campanha, nós teríamos mais do que o dobro de mulheres no Senado da República. Eu costumo dizer que as mulheres, neste processo eleitoral, viravam as vulvas ricas, estão todos querendo dar um golpe do baú nelas, porque elas têm o dinheiro, mas não tem problema, podem dar o golpe do baú, cada um com seus interesses. As mulheres querem, de fato, chegar ao poder, que seja por dinheiro, não tem problema, o importante é chegar e alcançar este espaço de poder, seja por dinheiro, seja por competência, uma hora elas não precisarão chegar pelo dinheiro, mas se isso for o preço, elas podem pagar agora, não há problema. Exato, os homens que estão vindo atrás do dinheiro das mulheres, eles estão querendo dar um golpe do baú nas mulheres agora, mas tudo bem, é isso, cada um com seus interesses. A exposição é muito, e é preciso compreender o jogo político, porque hoje, aquele grupo político, nos cargos majoritários, principalmente, você lança um candidato, a cabeça de chapa, o governo, uma candidata vice, e tem um grupo, aquele grupo político, saem dois senadores, e muitas vezes a primeira suplente, se for uma mulher, esse quebra-cabeça, esse jogo de xadrez, as peças vão mudando. Hoje, o candidato, veja o caso do Piauí, é muito emblemático o caso do Piauí, nós temos a vice-governadora, que é a nossa, dileta amiga de muitos aqui, era advogada eleitoralista, ingressou na política e hoje ela é vice-governadora do Estado, foi cotada até mesmo para concorrer a vice-presidência na chapa do PSDB, doutora Margarete Coelho, hoje ela é candidata a deputada federal. Mas, no Piauí, o atual governador foi eleito para o Senado e tinha uma mulher como vice. Após o exercício dos primeiros quatro anos como senador, ele sai ao governo, é eleito governador, como ele tinha uma primeira suplente mulher, ela assume a titularidade e termina a legislatura, enquanto ele exerce o seu mandato no governo. Ele agora está concorrendo à reeleição, tinha uma vice-governadora que está saindo para deputada federal, a senadora agora, que era, que terminou o seu mandato do Senado, está voltando para ser candidata a vice dele e abre-se uma nova vaga para surgir uma nova liderança, de modo que o ingresso da mulher tem que furar este bloqueio, conseguir adentrar, seja como vice, como primeira suplente, como cabeça de chapa. Portanto, eu coloco aqui essas ponderações no sentido de permitir, sim, estou aqui já recebendo um cartão amarelo do meu presidente de mesa, faltam três minutos, já estou caminhando para o final, quatro minutos, e gostaria de trazer essas reflexões para considerarmos que, sim, esses 30% dos recursos do fundo partidário, ou dos recursos do fundo eleitoral, ou dos recursos do fundo partidário, daqueles que forem destinados à candidatura, devem ser considerados tanto para as candidaturas proporcionais, como para as majoritárias. E aqui um outro dado, que também é muito interessante, vejam que nós temos 81 senadores, nessa legislatura, 41 suplentes exerceram a titularidade do mandato, eu fiz este levantamento, 41 em algum momento, quando o senador eleito sai para exercer, para ficar à frente de um ministério, ou uma secretaria no próprio governo, veja como gira, como o primeiro suplente é um cargo muito importante, de 81 senadores, 41 primeiros suplentes, de todos 81, chegaram a assumir, e hoje nós temos 16 exercendo o mandato, de modo que, sim, o cargo de primeiro suplente deve ser considerado, mas eu faço um recorte para entender que apenas o primeiro suplente deve ser considerado, a mulher como primeiro suplente apenas, deve justificar o recebimento dos recursos, a segunda não, a segunda suplência não, em razão da dificuldade realmente de ascensão ao cargo de majoritário, porque é costumeiro que o primeiro suplente chegue, mas o segundo não consegue alcançar o exercício do mandato, de modo que são essas as considerações, as considerações que eu gostaria de trazer à reflexão de todos, e, ah, apenas considero que eu tenho dois minutos, um dado muito interessante também, vejam como é estarrecedor, eu cheguei a fazer um levantamento, ainda comentava aqui com o ministro Tarcísio, de todos os partidos políticos eu peguei o valor do fundo partidário e o número de parlamentares mulheres que este partido tem, veja que o MDB é o partido que possui a maior parcela do fundo partidário, do fundo eleitoral, porque é o partido que tem bancada, maior bancada, vejam que o PMDB tem apenas 20 mulheres como representantes em todo o Brasil, tem 6 deputadas federais, 2 senadoras, nenhuma governadora e 12 deputadas estaduais, é muito pouco, e do total de recursos do fundo eleitoral que ele receberá, 234 milhões, 30% disso alcança um total de 70 milhões, se você considerar que há apenas 20 parlamentares, o potencial que existe concreto e real de eleger mais mulheres com tanto dinheiro é concreto. O partido que possui o maior número de mulheres exercendo o mandato eletivo é o PT, que tem 31 mulheres em todo o país, 31, 7 deputadas federais, 3 senadoras, 1 vice-governadora e 20 deputadas estaduais. Portanto, estes dados nos chocam a todos quando consideramos o número geral de mandatos que existem e partidos de tamanha relevância, tendo tão poucos representantes, este dado realmente no choque, nos faz refletir sobre a importância dessa ação afirmativa de destinar esses recursos para o ingresso de mais mulheres na política. Bem, terminei na hora, cravado, zero, zero. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito bem, parabéns pela pontualidade.